E fala aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo do canal E hoje gente, estamos aqui ó, com roupinha de Elgarra Porque vamos jogar Cake Wars Exatamente isso Vamos jogar Cake Wars É, tipo Bad War, só que a gente vai ter que proteger um bolo Cada coisa que o bolo faz Bom galera, eu não sei porque eu troquei de roupa, não porque eu troquei a minha skin lá Mas só pra uma introdução, porque né Ela troca sozinha aqui por esse, por exemplo, esse cara aqui, olha Tá igualzinho E aqui a gente também vai fazer uma... Em um vídeo futuro, pode ser amanhã, a gente também, olha O Master Builds Mas a gente vai pro... Cake Wars Então né, já aqui é o Solos Cake Wars Solos Então, bora lá Tamo aqui Em Cake Wars eu sou o roxo Eu não sei quem eu sou Eu não sei Eu não sei Eu não sei quem eu sou Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu só sei Que eu vou proteger O meu bolo Aqui Aqui E a cereja dele Pronto, primeiramente Vamos comprar blocos Juro que a gente vai comprar blocos Juro Aí eu vou colocar aqui, né O capacete Pegar mais aqui E eu vou colocar aqui já Ficar mais forte E pra onde que a gente vai, gente? A gente vai pra... Pra aquela ilha ali, olha Eu sou muito ruim Em construir pontes Ixi O Red foi capturado, hein E o Marginal? Pronto Nossa, a bandeira é roxa, gente Ótimo Já, já, já está spawnando esmeraldas Aqui, meu... Meu estabelecimento Para aqui, ó Pronto Ver outra coisa Tô morrendo de vontade de comprar isso Eita Dá pra comprar esmeralda É, tá, claro Vou pegar as minhas esmeraldas aqui Juntar tudo aqui E eu vou ir dominando mais desses negócios Porque aí eu vou... Ter cada vez mais esmeraldas Entendeu, gente? Não? Que pena Pensei que vocês tinham entendido Mas tudo bem Não tem problema Ainda bem que eu não estava com as esmeraldas Ainda bem que eu não estava com as esmeraldas Não me chamem de ruim Como assim? Houve um buraco aqui, gente Pelo amor de Deus Não me dá susto, não Senão, senão eu não vou... O coração não sobrevive a isso, gente Esmeraldas Duas obsidians Vamos proteger a nossa cama Um, dois, três, quatro e cinco Vamos aqui também pegar de novo Fluiron Ki e picareta Peixar aqui, olha Aí o que a gente faz? A gente vem Quebra aqui Ótimo Tá, é meu ainda Vamos fazer a ponte devagarzinho, né, gente? Não vamos ser defobados Nossa Quando eu... Quando eu jogo esse mapa aqui Eu caio tantas vezes Corre, 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 corre Ui Cheguei Cheguei Você tá produzindo bastante esmeralda agora Já vai dar pra mim cobrir O bolo Ótimo Agora eu só vou... Agora eu vou... Né? Tem esmeralda pra mim... Comprar espada Essas coisas Por exemplo Por exemplo, isso Chega lá chegando, né? Se eu cair agora eu vou ficar muito triste Meu Deus do céu Vai, 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 vai Poxa, cara Eu tô me sentindo humilhado agora Cês viram, gente? Aquele cara tá puro encantamento Vou voltar pra minha base Isso daqui é o... Como que pega Estrela do Nether, gente? Estrela do Nether eu acho que é lá no meio Pô Cês viram Não, 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 não Não, 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 não Ai, 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 ai Ah, eu vou morrer Não, 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 eu tenho que fugir Meu Deus do céu Ah Droga Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, se inscrevam no canal Ative o sininho E deixe o like Se inscrevam no canal Dá o sininho Não foi dessa vez que a gente ganhou Muito provavelmente Até amanhã E... Uau, olha que bonito Tchau 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 Tchau